...partida entre Vila Nova e Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. Confira outras informações com o repórter John William. A Polícia Militar já definiu que 500 homens vão trabalhar na segurança para o clássico de domingo entre Vila Nova e Goiás. Outros órgãos também vão dividir a responsabilidade no que se refere à segurança. A Agência Municipal de Trânsito, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. A Polícia Militar, então, vai estar fazendo um trabalho a partir das 13h30, de maneira que, desde a saída dos bairros até o Serra Dourada, nós vamos estar aí com todo o efetivo, monitorando, acompanhando e conduzindo os torcedores. A partir do momento que eles começarem a se aglomerar, as presidências das torcidas já estão sendo contactadas para definir o horário e o local onde eles irão se aglomerar. Nós estaremos aí com a Cavalaria e o Giro fazendo esse acompanhamento até as dependências do Serra Dourada. Como é que a polícia mapeou o estádio, né? Para onde vai cada torcida? Olha, o Vila Nova, pelo ser o mandante do jogo, eles optaram por ficar aí, então, do lado norte do Serra Dourada, né? O lado que fica ali voltado para o Goiânia Arena. O Goiás, então, como o time seria o visitante, vai ficar do lado sul. E as torcidas do Vila Nova e Goiás, então, vão entrar já na rampa de acesso pelas bilheterias, no caso, e catracas norte do Vila Nova e do lado sul o Goiás. Então, vamos ter faixas colocadas ali, um gradil que irá dividir essas torcidas. Então, nós orientamos, quem for torcedor do Goiás vai ficar do lado voltado para o Flamboiã ali. E o pessoal do Vila Nova vai ficar voltado para o posto Z mais Z, o lado ali do Goiânia Arena, o ginásio. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco você vai ver um crime diferente. Dono de uma reciclagem pega o caminhão e sai correndo cometendo furtos pela cidade. Ele arrombava casas, invadia empresas e... Ele arrombava casas, invadia empresas e...